Duas pessoas foram presas por envolvimento com o tráfico de drogas no início da noite desta quarta-feira no município de Canelinha. Na casa foram abordados Iago Gabriel Teodoro Ribeiro, 25 anos, proprietário de uma loja de roupas no centro da cidade, e Nadine Fagundes, 22 anos, moradora do imóvel. Os dois receberam voz de prisão e foram encaminhados, junto com a droga e o material apreendido, à delegacia de polícia civil. Legenda por Sônia Ruberti